Olá Belezudas, tudo bem com vocês meus amores? Eu sou Andréa Moreira, este é o seu canal das Belezudas que você já sabe, traz sempre as melhores dicas de beleza com muita economia e praticidade para você e hoje eu estou aqui atendendo ao pedido da nossa amiga Darlene Oliveira que nos mandou essa sugestão de vídeo, veja aí Andréa, posso te fazer uma sugestão? Faz um vídeo para as ruivas, agradeço e é uma unanimidade, quem foi ruiva ou é, sabe que este é o cabelo que dá o maior trabalhão mas com certeza o vermelho é o queridinho de muitas mulheres por isso eu estou trazendo para vocês 5 diquinhas de ouro para você manter o seu ruivo sempre lindo de viver Então vamos lá, como eu sempre digo para quem quer, para quem deseja colorir o cabelo, descolorir ou fazer ou aplicar qualquer tipo de química no cabelo, antes é necessário que seja feita uma preparação desses fios Como fazer essa preparação? Você pode fazer aí reconstruções quinzenais no seu cabelo para que você possa aplicar esta química, descoloração ou pigmentação de maneira mais tranquila sabendo que seus cabelos vão estar fortes e resistentes e assim não vão sofrer maiores consequências depois dessa aplicação Então a primeira dica é prepare os seus cabelos antes de partir para a coloração propriamente dita E como você já sabe, o pigmento vermelho, ele é o pigmento que desbota com maior facilidade por isso antes de você se tornar ruiva, antes de você aplicar na sua casa de qualquer jeito, sem ter uma maior orientação procure um profissional gabaritado para que ele possa fazer um diagnóstico correto e verificar então qual a melhor técnica para ser utilizada no seu cabelo que pode ser aí uma repigmentação ou uma descoloração Partindo disso, ele fará a uniformização do tom do seu cabelo ele vai ter uma coloração, uma durabilidade muito maior E a terceira dica é fazer uma reconstrução imediatamente após a coloração ser efetivada no seu cabelo Isso garante para você melhores resultados e previne maiores danos aos seus fios Dica número 4, manutenção Se o seu cabelo for bem cuidado em casa, com certeza no momento do retoque ou da recoloração ele sofrerá menor agressão Por isso eu te recomendo que você entre no cronograma capilar depois como manutenção semanal ao seu cabelo Para que ele fique fortalecido, para que ele não fique emborrachado E que ele tenha melhores resultados Uma coloração, uma cor muito mais duradoura Resultando assim em retoques ou recolorações mais espaçadas, com menor frequência Isso vai garantir também que o seu cabelo sofra menos Que ele seja muito menos agredido Por isso é super indicado que você comece aí o seu cronograma capilar O cronograma capilar é uma agenda de cuidados semanais Que é exatamente isso que você precisa Com cabelo ruim você vai precisar muito mais ainda Então dá uma clicadinha nesse card Que você vai direto para a playlist sobre o cronograma capilar E lá você terá 4 vídeos E você poderá assistir esses vídeos na ordem Do 1 ao 4 Para que você entenda melhor como funciona E como você pode fazer na sua casa Mesmo com muita economia e praticidade Agora muita atenção, Vivinhas, muita atenção Antes de você se expor ao sol Não esqueça de usar um protetor solar para o cabelo A pigmentação desbota sobre os raios solares E um protetor solar para o seu cabelo vai fazer toda a diferença Lembrando ainda que nós temos hoje em dia Shampoos e condicionadores que já vem com esse fator de proteção solar O que facilita muito a nossa vida Tá bom meus amores? E as diquinhas foram essas Nós vamos agora fazer uma recapitulação Para você não esquecer Anota tudo direitinho aí Dica número 1 Preparação do cabelo com reconstruções quinzenais Dica número 2 Procurar um profissional para que ele faça o diagnóstico Da melhor técnica para utilizar no seu cabelo Repigmentação ou descoloração Dica número 3 Fazer uma reconstrução imediatamente após a aplicação da tintura Dica número 4 Manutenções semanais em casa E para isso eu te indiquei aí o cronograma capilar E a dica número 5 Que é usar produtos adequados ao seu cabelo Ao cabelo ruivo Que temos muito E de preferência Com o fator de proteção solar Assim ele desbotará muito menos Você terá um ruivo lindo Maravilhindo E aí você vai ser feliz com o seu ruivo Por muito e muito tempo Gostaram minhas lindas Essas foram as tiquinhas de hoje Eu espero que vocês gostem Darlene Oliveira Muito obrigada Pela sua ajuda Pela sugestão ao nosso canal Fique com a gente Continue mandando suas ideias Suas sugestões E aqui eu vou atender Conforme esteja ao meu alcance Tá bom querida Um beijo pra você E pra vocês outras belezudas Que me acompanham Agradeço por ter assistido até aqui E compartilha com as amigas ruivinhas de vocês Que com certeza elas vão adorar as dicas também Tá bom meus amores Me sigam nas redes sociais Que estão aqui abaixo E participem também Da promoção de produtos MAC Eu vou deixar o link aqui também Abaixo no box de informações E aqui também no card Você pode clicar diretamente no card Se você estiver assistindo de um tablet Ou de um celular E você será direcionado Para o vídeo da promoção Tá bom? Um grande beijo pra vocês Minhas belezudas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau